Eu cumprimento a todos os meus irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje eu quero fazer uma oração especial por sua família, por seu casamento, por seus filhos, seu esposo, sua esposa, sua mãe, pai, parentes, uma oração especial por todas as famílias. Você precisa receber esta oração. Portanto, fique até o final deste vídeo, até o final desta oração poderosa. No nome de Jesus, se você deseja, compartilhe este vídeo, esta oração para os seus amigos, para os seus familiares. Com certeza será uma bênção na vida deles. O inimigo, ele luta contra as famílias 24 horas. Satanás, ele não quer ver as famílias unidas e felizes. O alvo do inimigo é a família. Porque Satanás sabe que se ele destruir a família, ele destrói toda uma nação. Se ele colocar o pai contra o filho, o filho contra o pai, a esposa contra o esposo, o esposo contra a esposa, automaticamente a família vai ser destruída e a nação será destruída também. A família é a coluna que sustenta todas as nações. Uma família na rocha, na presença de Deus, é uma família invencível na presença do Senhor. Nós podemos ver o exemplo de Jó. A Bíblia diz que o inimigo, pela permissão de Deus, destruiu a família de Jó. Deus, por sua vez, deu em dobro tudo aquilo que o inimigo roubou da família de Jó. Jó roubou de Jó e Deus fará o mesmo na sua vida. Tudo aquilo que o inimigo tentou roubar ou, quem sabe, até mesmo roubou de você, Deus te dará em dobro. Porque Deus não perde peleja e batalha para Satanás. Deus vai abençoar a sua família e nós vamos fazer a oração da família. Vamos pedir para que o Senhor proteja as nossas famílias, as nossas casas. Vamos pedir para que Deus prospere as nossas vidas. Que todo o espírito de divórcio que quer destruir os casamentos possa ser repreendido no nome de Jesus. Que tudo aquilo que tenta destruir as famílias, Deus possa neutralizar. Mas antes de orar, permita-me deixar uma palavra de fé, de esperança e de vitória para a sua família. A Bíblia fala, na primeira carta que escreveu Paulo a Timóteo, no capítulo 5 e no verso 8, Diz assim, Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos seus familiares, este tal negou a fé e é pior do que o ímpio. Se você, se nós, deixamos de cuidar dos nossos familiares, da nossa família, nós somos piores do que o ímpio. Por isso, precisamos guardar, proteger e zelar por nossas famílias. Sempre que puder, convide o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, para fazer uma oração dentro do seu lar. Faça um culto na sua casa. Faça um culto de gratidão no seu lar. Isso é muito bom para a saúde espiritual da sua família. Olha, escute bem, um casal que tem a presença de Deus, o diabo não coloca as suas patas sujas nesse casal. Quer um casamento abençoado? Ore junto com seu esposo. Ore junto com a sua esposa. Tire um momento para vocês dois orarem juntos. Ler a Bíblia juntos. Ouvir uma pregação juntos. Convide o seu esposo para ouvir essa oração. Convide a sua esposa para escutar esta oração. Reúna a sua família, os seus filhos, para nós orarmos juntos. É muito importante que nós venhamos unir as nossas orações. Unir a nossa fé. Para juntos orarmos ao Senhor e pedirmos a Deus a prosperidade, a bênção, a paz, a felicidade, o amor em nossas casas e em nossas famílias. Que a nossa casa seja um pedacinho do céu. Que a nossa casa seja a representação do céu. De tal maneira que quando alguém entrar na sua casa vai sentir uma paz na alma. Sabe por quê? Porque a presença de Deus vai inundar a sua família. A presença de Deus vai estar na sua casa. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus tinha anunciado um dilúvio sobre a terra. Deus iria destruir a terra. E através de Noé, Deus iria reconstruir o mundo. No livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 7, diz assim, Pela fé noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Ou seja, quando o dilúvio veio sobre a terra, Noé recebeu a revelação para construir uma arca e salvar a sua vida e a vida da sua família. Noé, junto com seus três filhos e a sua esposa e as esposas dos seus filhos, entraram dentro da arca. O dilúvio veio sobre a terra, porém, a família de Noé escapou da morte. O que isso significa? Significa que quando a família está dentro da arca, o dilúvio, as provas, as tentações, as lutas da vida, pode soprar contra esta família, mas a família dentro da arca será preservada por Deus. Coloque a sua família dentro da arca e o dilúvio da vida não destruirá a tua casa, não destruirá a sua família. Precisamos sempre estarmos na presença de Deus. Um casal e uma família que tenha a presença de Deus jamais cairá, jamais perderá, jamais desfalecerá diante das lutas e das provações. A Bíblia diz, no livro de Josué, no capítulo 24 e no verso 15, Josué disse assim Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa parte do versículo 15 do capítulo 24 de Josué é muito bonita quando Josué faz esta declaração. Josué diz ao povo, olha, se vocês querem servir a outros deuses, se vocês querem estar distantes de Deus, é problema de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir essa frase comigo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma casa que serve ao Senhor é uma casa imbatível, é uma casa inabalável. Jesus contou uma parábola de duas casas. Uma casa que estava firmada na areia e outra casa que estava firmada na rocha. O vento e a tempestade soprou contra essas duas casas. E a casa que estava firmada na areia caiu. E a casa que estava firmada na rocha permaneceu de pé. Isso significa que, quando uma família está na areia, o que significa areia? Quando uma família está desleixada, distante da presença de Deus, quando uma família não tem o bom hábito de orar juntos, de buscar a presença de Deus juntos, esta família cai. Esta família perece. Mas, quando uma família está na rocha, está na rocha que é Cristo. Quando uma família busca a presença de Deus, o vento pode até mesmo soprar. Mas, esta família permanece de pé na presença de Jeová. E a vitória é garantida. Existem muitas famílias que são destruídas porque não estão na rocha. Mas, toda casa, toda família que está na rocha, o diabo não toca. O diabo não entra. E se, por acaso, Satanás bater na porta da tua casa, deixe Jesus atender. E o inimigo vai fugir por sete caminhos tortuosos. Ei, a tua casa, a tua família é de Jeová. Deixa eu repetir. A tua casa, a tua família é de Jeová. Teu pai, a tua mãe, os teus filhos, teu esposo, a tua esposa, está nas mãos de Deus. E nada e nem ninguém tocará na tua família no nome de Jesus. Pois a palavra de Deus nos diz no Salmo 91. Mil podem cair ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. E nem praga alguma chegará na tua casa no nome de Jesus. Diga assim comigo. A minha casa está protegida na rocha. A minha casa está segura em Deus. A minha casa está firme na rocha que é Jesus Cristo. Por esta razão precisamos sempre buscarmos a presença de Deus juntos. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que se deve andar e crescendo ela não se desviará deste caminho. Se você ensina o seu filho desde criança a amar a Jesus, amar a Deus, tenha certeza que quando o seu filho crescer, ele será um grande homem de Deus. Eu não estou dizendo que você deve forçar o seu filho a ler a Bíblia. Força o seu filho a fazer alguma coisa. Não é por força e nem por violência. A Bíblia nos mostra que é pelo Espírito Santo. Há um ditado que é uma grande verdade. Que as palavras ensinam, mas a conduta arrasta. Ou seja, se você pede para o seu filho orar, mas ele nunca te viu de joelhos orando, ele nunca vai ter um exemplo dentro de casa. Por isso que os pais precisam ser exemplo para os seus filhos. Se os pais buscam a presença de Deus com sinceridade, os filhos verão o exemplo dos pais e quando eles crescerem, eles lembrarão deste exemplo. Por isso que nós temos que ser exemplos de vida para os nossos filhos, para os nossos familiares. Você que é pai, você que é mãe, você precisa ser um exemplo para os seus filhos. Para que eles contemplem a glória de Deus em vocês. Por isso que todo casal não podem brigar, não podem discutir na frente dos filhos. Chame particular e resolva o seu problema com o seu esposo, com a sua esposa em particular e não na presença dos seus filhos. Sempre dando um exemplo para os seus filhos, para que quando eles crescerem e se tornarem adultos, eles possam também lembrar. A minha mãe e o meu pai eram exemplos de homem e mulher de Deus para mim. E eu seguirei este exemplo. Então, meus irmãos, família é projeto de Deus. Família está no coração de Deus. O único que quer ver as famílias sendo destruídas é Satanás. Mas o inimigo tem dois trabalhos. O primeiro trabalho do inimigo é de se levantar. E o segundo trabalho do inimigo é de cair. E ele cai por terra hoje contra a sua família. Se o inimigo planejou algo contra a tua casa, contra os teus filhos, contra o teu casamento, contra a tua família, contra os teus pais, contra a tua vida, todo o plano das trevas está sendo repreendido agora no nome de Jesus. Deus é o escudo da sua família e nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua casa. Sabe por quê? Porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Não vai faltar paz na tua casa. Não vai faltar alegria na tua casa. Não vai faltar felicidade na tua casa. Porque a presença do Espírito Santo entra agora dentro do teu lar, fortalecendo a tua família, fortalecendo os teus filhos, fortalecendo o teu casamento no nome de Jesus. Coloque nos comentários os nomes dos seus familiares. Pai, mãe, irmãos, coloque nos comentários o nome do seu esposo. Coloque nos comentários o nome dos seus filhos. E vamos agora nesse momento unir a nossa fé. Vamos nesse momento unir a nossa esperança. Vamos unir as nossas orações. E vamos fazer uma oração agora. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Se concentre com Deus. E vamos apresentar as nossas famílias diante do altar do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai eterno, Criador dos céus e dos confins da terra. Aqui na tua poderosa presença estamos. Porque confiamos no teu amor e no teu poder. Deus, tu és um Deus de família. Tu és um Deus de unidade. Tu és um Deus de união. E eu quero te pedir, Senhor. Traz para esta família. União. Traz para esta família. Paz, amor, alegria, felicidade e fidelidade. Deus, eu apresento a todos os casamentos. Vem abençoar. Vem proteger e prosperar. A todos aqueles que estão solteiros. Eu já te peço a tua bênção sobre a vida deles. Senhor, os solteiros precisam compreender também que eles possuem uma família. Possui pai e mãe. Possui irmãos. E eu te peço a tua bênção sobre a vida da família dos solteiros. E que tu possa abençoar para que eles consigam construir uma futura família na tua presença. Senhor, eu apresento a todos os casais. Vem repreender toda a confusão, todos os ciúmes. Senhor, no nome de Jesus, traz paz para os casamentos. Deus concede sabedoria para as mães educarem os seus filhos. Concede sabedoria aos pais para educarem os seus filhos. Concede sabedoria para a esposa para tratar bem o esposo. Concede sabedoria ao esposo para tratar com amor e bem a sua esposa. Venha abençoar os relacionamentos. Venha abençoar as famílias na terra. Com a tua bênção especial, Senhor. Deus, assim como Noé, guardou a sua família na arca. Nós guardamos as nossas famílias na tua presença. Deus, no nome de Jesus, o teu Filho amado, abençoa a vida financeira das famílias. Deus, toda crise financeira que esta família esteja passando, traz a solução, traz a resposta, traz a sabedoria para conduzir, Senhor. Traz a tua bênção sobre a vida financeira desta família. Nós te pedimos com toda humildade. Nós te pedimos com toda a nossa fé a tua bênção nos lares. Senhor, que esta casa seja um pedacinho do céu. Senhor, que esta casa seja conhecida como casa de Deus, como casa de oração. Espírito Santo, dá verdade a esta mulher que está triste porque o esposo quer se divorciar. Deus, vem restaurar esta família que está prestes a quebrar. Esta família que está prestes a desfalecer. Reconstrói, restaura e traz a tua paz e a tua bênção no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te pedimos a tua providência, a sua bênção nas famílias. Nós apresentamos a todos os pedidos de oração. Vem abençoar, vem trazer a tua paz, a tua prosperidade. Vem trazer a solução nas famílias. Glorifica, Senhor, o teu nome. Nós te pedimos no nome de Jesus. E neste momento de oração, Senhor, queremos apresentar as nossas vidas. Queremos apresentar as nossas famílias. Porque sabemos, Senhor, que todo poder está em tuas mãos. Porque tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que é, aquele que era e sempre será. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Tu és digno de receber toda a glória e toda a honra. E por isso estamos aqui, para buscarmos a tua face, adorarmos na beleza da tua santidade. Deus, nós iniciamos esta oração, pedindo a ti perdão de todos os nossos pecados. Os pecados cometidos por pensamento. Os pecados cometidos por ação, por gestos. Tudo aquilo que desagradou a tua presença. Senhor, que o teu sangue nos purifique neste momento, tornando as nossas vestes mais brancas do que a neve. Perdoa, Senhor, o pecado do teu povo. Senhor, liberta o teu povo. Transforma as nossas vidas pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia. Senhor, nós queremos também, de antemão, te agradecer. Te agradecer pelo ar que respiramos. Te agradecer por mais um dia de vida. Te agradecer, Senhor, por cada segundo. Queremos te agradecer por cada batida do nosso coração. Te louvamos, Senhor, pelos livramentos. Pela proteção que vem do alto, que vem da tua glória. Deus, eu apresento a este Brasil, Senhor, eu apresento a esta nação em oração. Venha abençoar os vereadores, os prefeitos, os deputados estaduais, os deputados federais, os governadores, os senadores, o presidente. Venha abençoar esta nação, Senhor, que a corrupção venha a ser repreendida no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, que o Senhor possa prosperar e colocar homens honestos, Senhor, no governo, para governar a cada dia mais e mais, Senhor, com justiça, com equilíbrio e com honestidade. Deus, Senhor, nós apresentamos o Brasil diante de ti. Toma a direção, toma o controle e faz a tua vontade. Nós te pedimos a tua bênção sobre esta nação. Deus, eu apresento a vida financeira do teu povo. Venha abençoar a cada um de nós. Deus, eu apresento a este homem, a esta mulher, o meu irmão e a minha irmã, que precisa de uma porta de emprego. Vem, Senhor, abre as portas de emprego e abençoar a vida financeira do teu povo. No nome de Jesus, eu apresento a todos os comerciantes que tu possa abençoar a cada comércio. Senhor, os empresários, aqueles que têm o seu próprio negócio, aqueles que têm a sua própria empresa, vem prosperar, vem conceder vitória para a glória do teu nome. Que novas oportunidades financeiras venham a ser abertas. Deus, a esta mulher guerreira, que luta, que trabalha com costura, que trabalha vendendo geladinho, que trabalha vendendo sorvete, picolé. Senhor, vem abençoar, vem prosperar o pequeno negócio da tua filha, do teu filho. Deus, no nome de Jesus, a todas as profissões, desde um engraxate de sapato, até um advogado, um médico. Deus, que tu possa abençoar todas as profissões, que tu possa abençoar com prosperidade, que tu possa abençoar com a tua bênção. No nome de Jesus, que o Senhor abra as portas do céu e abençoe financeiramente a cada um de nós, a todos os pedidos de oração. A minha irmã e meu irmão, que pede uma bênção financeira. Senhor, que tu possa trazer esta bênção financeira e conceder a vitória. No nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, a esta mulher e a este homem, que não sabe mais o que fazer, porque está tão endividado, que não sabe por onde começar. Que tu possa trazer a tua bênção, que tu possa abrir as portas e que ela e que ele consiga pagar as dívidas e o teu nome seja glorificado. Deus, te pedimos humildemente, traz a tua providência, traz, Senhor Deus, a tua bênção financeira sobre a vida do teu povo. Nós te pedimos, no nome de Jesus, eu apresento as famílias, Senhor. Venha abençoar as famílias com a tua vitória, com a tua paz e com a tua união. Venha abençoar a mãe, o pai, os filhos, as filhas, os avós, os netos, Senhor, as netas, os tios, as tias, os sobrinhos, os parentes de perto e os parentes de longe. Que a tua bênção os alcance, que a tua bênção conceda grandes vitórias e grandes privilégios. Venha abençoar os relacionamentos, Senhor. Venha abençoar os casamentos. Venha abençoar também os namoros, os noivados e os casamentos com a tua paz, com a tua união, com o teu amor, com a tua graça. Vem repreender, Senhor, todo o divórcio, no nome de Jesus. Vem repreender todo o mal. Concede sabedoria a este casal, para que eles possam viver em união na tua presença. Deus, no nome de Jesus, o teu filho amado, abençoa as famílias, abençoa as casas. No nome de Jesus, que a tua bênção venha estar sobre cada familiar. Deus, no nome de Jesus, eu apresento a vida sentimental de cada um de nós. Senhor, a esta mulher, minha irmã, e a este homem, meu irmão, que pede oração na área sentimental, que tu possa abençoar sentimentalmente a cada um, com uma vitória, com uma bênção vinda dos céus. Deus, eu apresento, Senhor, também, todos aqueles que precisam de uma cura, que precisam de um milagre urgente da tua parte. Vem curar as enfermidades, no nome de Jesus. Que toda e qualquer enfermidade venha desaparecer dos corpos, das mentes, no nome de Jesus. Que toda a diabetes desapareça, no nome de Jesus. Que toda a bronquite, que toda a enfermidade desapareça, no nome de Jesus. Que as enfermidades digestivas venham a desaparecer, no nome de Jesus. Que todo o câncer desapareça, no nome de Jesus. Todo o caroço que apareceu, Senhor, no corpo desta mulher, no corpo deste homem, venha desaparecer. Agora, no nome de Jesus, Deus, nós te pedimos, vem curar, vem libertar, vem transformar. Porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu curou no passado, tu ainda continua curando e ainda vai continuar curando as vidas para a glória do teu nome. Não é por nós, mas pela tua misericórdia. Deus, Deus, no nome de Jesus, faz aquilo que o médico não pode fazer. Faz aquilo que o psicólogo não conseguiu fazer. Vem com a tua cura, vem com o teu milagre. Senhor, faz aquilo que os remédios não conseguiu fazer. Vem com a tua cura e o teu milagre, para que esta pessoa que precisa desta cura, venha voltar aqui nesta oração, para contar o seu testemunho de milagre. Deus, nós te pedimos, humildemente, tu és poderoso para curar, tu és poderoso para salvar. E a ti clamamos a tua misericórdia, a tua cura sobre as vidas, no nome de Jesus. Se você, minha irmã e meu irmão, tem algum tipo de enfermidade, coloque as mãos agora sobre a sua enfermidade e receba, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, receba, no nome de Jesus Cristo, a sua cura, nesta hora, para a glória de Deus. Cura os doentes, Senhor. Nós apresentamos também a todas as pessoas que estão passando problemas psicológicos, Vem abençoar com a tua cura, que toda ansiedade desapareça, no nome de Jesus. Que toda síndrome do pânico desapareça, no nome de Jesus. Que toda depressão caia por terra e desapareça, no nome de Jesus. Deus, que toda angústia e tristeza e desânimo desapareça, no nome de Jesus Cristo. Eu apresento também, em oração, Senhor, a vida de todos os órfãos, a vida das viúvas. Deus, que tu traga o teu consolo, a tua paz, o preenchimento do teu Espírito Santo nestes corações. Eu apresento, Senhor, a tua obra. Vem abençoar a vida dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, dos evangelistas, dos missionários. Vem abençoar a tua igreja. Vem abençoar a tua obra na terra. Levanta homens e mulheres que possam pregar a tua palavra. Que possam levar o ensinamento do teu Evangelho. Eu apresento a vida espiritual do teu povo. Vem, Senhor, com a tua graça. Vem, Senhor, com o teu poder. Vem, Senhor, com o teu Espírito Santo. Renovando, fortalecendo, dando ânimo. Dando, Senhor, energia espiritual. Concede a tua bênção. Vem encher os corações e as mentes com o teu Santo Espírito. Vem encher, Senhor, as nossas vidas com o teu poder. Deus, no nome de Jesus, nós te imploramos a tua bênção. Eu apresento diante de ti todos os pedidos de oração. Vem fazer um milagre extraordinário. Vem proteger. Vem guardar. Vem livrar. Vem curar. Vem transformar. Vem abrir a porta, Senhor, para o teu povo. No nome de Jesus. Deus, a cada pedido de oração, por mais simples que seja, que tu possa trazer a tua misericórdia, a tua resposta, o teu milagre, para a glória do teu nome. Deus, traz livramento e proteção, pois a tua palavra diz, no Salmo 91, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Diremos do Senhor, tu és o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E em ti confiaremos, porque tu, ó Deus, nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor nos cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estaremos seguros, porque a tua verdade, ó Deus, é escudo e bloqueio. Senhor, nós não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil podem cair ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque tu, ó Senhor, és o nosso refúgio, o Altíssimo é a nossa habitação. Nem o mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa casa, porque tu, ó Deus, dará ordem aos seus anjos para dar, Senhor, livramento para as nossas vidas, para guardar os nossos pés, guardar os nossos caminhos. Deus, nós te pedimos a bênção do Salmo 91 sobre as nossas vidas. Vem com a tua graça e com a tua misericórdia. Deus, a esta mãe que está pedindo livramento para os seus filhos, que tu possa trazer este livramento para os filhos, Senhor, destas mães que oram, que pedem este livramento. Senhor, no nome de Jesus, eu apresento, ó Deus, a todas as casas que o Senhor possa proteger, guardar e livrar. Deus, nós entendemos que tu és poderoso, nós entendemos que tu és majestoso, e sem ti nada faremos, sem ti nada conseguiremos. Nós entendemos, Senhor, que tu és o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. E por esta razão, a tua palavra diz, elevo os nossos olhos para os montes, de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o nosso pé, aquele que nos guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. Nenhum mal vai nos suceder, Senhor, porque tu nos guarda de todo o mal. O Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Nesta comunhão de oração, na mesma fé, nós invocamos o teu nome, nós invocamos o teu poder, porque tu és poderoso para fazer o sobrenatural. O impossível é a tua especialidade. Assim, ó Deus, como tu usou a Davi para derrubar o gigante, vem nos usar para derrubar os gigantes da vida. Assim, Senhor, como o Senhor usou a Josué e os sacerdotes para tocar as trombetas e as muralhas caíram, assim tu possa nos usar para que as muralhas venham a cair, que toda muralha venha a cair, que todo gigante venha a cair e que a tua vitória venha a ser estabelecida em nossas vidas. Nós tomamos posse de todas as bênçãos, de todas as vitórias em nossas vidas para a glória do teu santo e eterno nome. A tua palavra nos revela, a tua palavra diz que tudo que nós pedirmos em teu nome, crendo receberemos. E é no nome de Jesus que nós te pedimos a tua cura, a tua libertação e a tua bênção sobre as nossas vidas. Nos reveste, Senhor, com a tua santa armadura. Nos cobre com o teu manto da tua misericórdia. nos cobre com o manto da invisibilidade, nos tornando invisíveis aos nossos inimigos espirituais e materiais. Nos reveste com a tua santa e poderosa armadura. Coloca sobre as nossas cabeças o capacete da salvação. Senhor, coloca as botas da preparação do Evangelho da Paz, o cinturão da verdade, a couraça da justiça. Senhor, nas nossas mãos a espada que é a tua palavra e o escudo da fé. Fortalece a fé da minha irmã e do meu irmão. No nome de Jesus, aumenta, Senhor, a fé, aumenta a confiança, aumenta, Senhor, a autoestima e a esperança do teu povo. Deus, a esta mulher que está deprimida, a este homem que está deprimido por causa dos problemas da vida, por causa dos ventos contrários. Deus, no nome de Jesus, acalma a tempestade, acalma os ventos e concede ânimo, concede graça, concede poder aos teus filhos e às tuas filhas. No nome de Jesus, coloca nos corações, Senhor, a certeza da vitória, a convicção da esperança. Deus, para que nós entendamos que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos vencer porque tu nos fortalece. Nós podemos conquistar porque o Senhor nos fortalece. nós podemos, Senhor, realizar grandes coisas para ti porque é tu que nos fortalece. Tu és o nosso advogado, tu és o nosso médico, tu és o nosso bom pastor, pois a tua palavra nos revela no Salmo 23 O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos o mal algum, porque tu estás conosco, Senhor. a tua vara e o teu cajado nos consola. Preparas uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos. Unges a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transbordará. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia nos seguirão todos os dias e habitaremos seguros por longos tempos na casa do Senhor. Que as bênçãos do Salmo 23 venha estar sobre as nossas vidas. Deus, assim como o Senhor restituiu as finanças de Jó, vem restituir as finanças do teu povo. Assim como o Senhor restaurou, restituiu a saúde de Jó, que tu possa restaurar e restituir a saúde do teu povo, dos teus filhos e das tuas filhas. Senhor, assim como tu restaurou a família de Jó, que tu possa restaurar a família de cada um de nós, vem trazer Senhor, multiplicação, bênçãos e dádivas e vitórias sobre a vida do teu povo, porque nós cremos e nós entendemos que nenhum dos teus planos e projetos podem ser frustrados, por isso colocamos diante do teu altar, colocamos nas tuas mãos tudo o que temos, tudo o que somos, colocamos diante de ti, acreditando na tua resposta, acreditando na tua provisão e na tua providência, concede Senhor para o meu irmão e para a minha irmã que me escuta neste momento, concede graça, concede ânimo, concede vitória, concede fortalecimento espiritual, vitória financeira, vitória sentimental, vitória familiar, em todas as áreas da vida do meu irmão e da minha irmã que me escuta neste momento, traz a tua vitória, traz a tua conquista, Deus, porque nós sabemos que os planos que o Senhor tem para nós são planos de paz e não de mal para nos dar o fim que nós esperamos, então Senhor, nós apresentamos diante do teu altar, Senhor, nós apresentamos as nossas vidas para a glória e louvor do teu santo nome, Deus, faz o sobrenatural acontecer, porque nós sabemos que desde a antiguidade tu és o Deus que sempre fez e sempre fará o milagre, estava ali Senhor Moisés e a multidão diante de uma situação complicada e o Senhor abriu o mar vermelho e fez o povo de Israel junto com Moisés atravessar aquele mar e tu és o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o teu povo passar, tu és o mesmo Deus que livrou a Daniel na cova dos leões, tu és o mesmo Deus que livrou a Cedraque Mesaque Abidenengo da fornalha de fogo e assim como o Senhor operou no passado, o Senhor continua operando, o Senhor não mudou e ainda continua fazendo milagres, prodígios e maravilhas e que tu possa fazer um milagre urgente na vida dos teus filhos na vida das tuas filhas para a glória do teu nome Jesus nós te pedimos assim como Davi te pediu assim como Davi te pediu no Salmo 70 apressa-te ó Deus em nos livrar Senhor apressa-te em nos ajudar que fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a nossa alma tornem atrás e confundam-se os que desejam o nosso mal Senhor é assim que está escrito no Salmo 70 e nós tomamos posse desta benção desta vitória em nossas vidas apressa-te Deus em conceder vitória ao teu povo nós te pedimos humildemente nós te pedimos encarecidamente não estamos aqui para te dar ordem Senhor mas estamos aqui para receber as tuas ordens mas com toda humildade na tua presença nós te pedimos traz o teu socorro que a tua nuvem reluzente da tua glória venha estar sobre as nossas vidas que chuvas de bênçãos venha ser derramadas e que venha inundar as nossas vidas no nome de Jesus envia o teu anjo poderoso o teu anjo com a espada de fogo na mão e que teu anjo comece a varrer comece a tirar toda a força do mal toda a força do maligno venha cair por terra no nome de Jesus que toda obra do mal que foi feita contra a vida do meu irmão e da minha irmã venha ser desfeito agora no nome de Jesus Cristo Deus estabelece a tua paz sobre as nossas vidas estabelece a tua esperança o teu amor e o teu poder sobre as nossas mentes aonde a nossa mão tocar o Senhor possa prosperar aonde os nossos pés pisarem o Senhor possa abençoar Deus assim como a árvore que produz bons frutos nós possamos produzir frutos de misericórdia frutos de paz frutos de conquista frutos de esperança no nome de Jesus Cristo de Nazaré nós te pedimos que teu Santo Espírito faça o sobrenatural acontecer na vida de todos nós no nome de Jesus Senhor nós te agradecemos por tudo te agradecemos por este momento de oração te agradecemos Senhor pelo privilégio de podermos conversar contigo de poder orar a ti e conversar contigo na beleza da tua santidade e nós te pedimos que a tua presença esteja conosco todos os dias na segunda na terça na quarta na quinta na sexta no sábado e no domingo que a tua santa presença venha estar ao nosso lado nos defendendo e nos guardando nós te pedimos no nome de Jesus Cristo de Nazaré Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu santo nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que tem nos ofendido não nos deixes cair nas tentações mas nos livra de todo o mal porque teu é o reino o poder a força e a glória para todos sempre amém e graças a Deus diga assim a minha família está nas mãos de Deus a minha família é uma benção a minha família profetize profetize com fé a minha família é uma benção a minha família está na rocha que é Cristo a minha família é próspera a minha família é de Deus eu e a minha casa serviremos ao Senhor você pode dizer mas irmão estou passando uma crise na minha família mesmo assim diga a minha família é uma benção no nome de Jesus sabe por quê? porque as palavras têm poder diga que o seu esposo é uma benção diga que a sua esposa é uma benção diga que os seus filhos é uma benção profetize a benção no seu lar no seu casamento profetize a benção de prosperidade na sua família porque as palavras têm poder quando nós abrimos a boca e profetizamos aquilo que ainda não existe automaticamente Deus recebe essas palavras e concretiza aqui no mundo físico então no momento que você diz que a sua família é uma benção que a sua família é próspera nesse exato momento estas palavras chega no mundo do espírito e se concretiza no mundo material então diga a minha casa a minha família é uma benção a minha casa e a minha família é próspera unida e abençoada por Deus amém? então meus irmãos vamos ficar firmes com Jesus vamos ficar firmes na palavra e na oração e na fé reúna sempre a sua família e façam a oração juntos não esqueça de compartilhar esse vídeo para um familiar seu compartilhe esse vídeo para um amigo para uma amiga convida eles para entrar aqui no canal e se inscrever no canal vai ser uma benção para a família dos seus amigos que todas as famílias sejam abençoadas com esta oração que Deus te abençoe poderosamente de forma especial e que a paz do Senhor esteja com todos vocês e lembre-se você e a sua família nasceram para vencer e viver toda a promessa de Deus Deus pecado basta pois ainda ainda Deus todo o oração e não te abençoado especialmente como se e could típicas